Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim falar da HQ Leões de Bagdá. Na verdade, essa edição que eu tenho aqui é a original, Pride of Bagdá, mas antes de falar dessa eu vou contextualizar um pouquinho aqui, né, brevemente. Esse livro vai tratar um pouquinho da questão da invasão ao Iraque, que aconteceu no ano de 2003, mais precisamente entre março e maio, e foi chamada, né, a primeira etapa da guerra ao Iraque. Sobre as motivações dessa invasão, Bush jogou na roda, né, na época, que o Iraque estava desenvolvendo armas de destruição em março. E quem governava nesse tempo, né, era Saddam Hussein. Quem participou dessa primeira parte, né, da invasão enviando suas tropas foram os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália e a Polônia. Então, basicamente, o objetivo era derrubar o regime de Saddam Hussein, que também era acusado de apoiar e financiar grupos terroristas como a Al-Qaeda, por exemplo. Vale lembrar que Saddam Hussein foi deposto, né, durante a invasão de 2003, e ele morreu enforcado no ano de 2006. Daí, então, no mesmo ano de 2006, foi lançado pela DC Comics a HQ Pride of Baghdad, ou Os Leões de Baghdad, escrita por Brian Vaughn e ilustrada por Nikon Henricon. O que é que acontece nessa HQ, então? Durante esse bombardeio de Baghdad, quatro leões fogem do zoológico da cidade, e eles vão ter que viver uma situação de guerra, né, meio que enfrentar essa situação, percorrer ali a cidade de Baghdad em meio às bombas, em meio à fumaça, em meio à destruição e ao caos. Uma das coisas que eu achei mais legais aqui nessa HQ são, de fato, as ilustrações, que são muito bonitas, as cores são muito bonitas, as expressões dos leões também são muito fiéis e muito convincentes, casam muito bem com as situações, né, em que eles vivem aqui. E vale também dizer que essa aqui não é uma HQ infantil ou infanto-juvenil, na verdade, na minha opinião, ele é um pouquinho mais adulta, porque traz temas adultos, traz temas mais pesados e muito sangue. Alguns temas que são abordados aqui são a confiança, que pode ser relacionado com a confiança entre os países, por exemplo, na época da guerra. A obtenção da liberdade, se ela é válida quando é dada ou se ela é válida quando ela é conquistada. E também estupro, algumas dessas coisas, né, como a gente pode perceber, pode ser relacionada com o comportamento violento da nossa sociedade ainda hoje. Os diálogos aqui dessa HQ, na verdade, muitos, ou quase todos eles, são construídos com muitas frases feitas, frases de efeito, que não são maravilhosas, em alguns momentos são um pouco forçadas, mas, no final das contas, fazem um contexto bacana. A história é retratada como se fosse uma fábula, né, os animais conversando, os animais passando as mensagens e dialogando entre si, e no meio dessas conversas, meio que passando algum tipo de moral ou gerando algum tipo de reflexão por parte do leitor. Então quem vai buscar meio que qual o real significado do verdadeiro valor da liberdade são esses quatro leões. Safa, que é uma leoa mais jovem, que ela foi trazida para o zoológico quando ainda era muito jovem, e não teve a oportunidade de viver a sua natureza, né, de viver a questão da caça, a questão da vida selvagem em si. Nor, que é uma leoa mais velha, passou por muitas coisas antes de chegar no zoológico, mas foi capturada ainda quando era jovem. Ali, que é o filho de Safa, né, um leãozinho, um filhote. E Zio, que funciona meio como um moderador, porque as personalidades de Safa e de Nor, como são muito diferentes, ele tá ali entre elas duas para meio que balancear a situação dentro do zoológico, para tomar as decisões importantes, para estar à frente ali, intermeando tudo o que vai acontecer no livro. Embora a situação do Iraque esteja aqui, embora seja o cenário, né, dessa HQ, ela não se aprofunda muito nessa questão. Tem os leões ali e tudo mais, eles estão participando do cenário, só que mesmo assim o cenário não é muito mostrado. É mostrado a cidade destruída, por exemplo, mas não tem muitas questões políticas, muitas questões aprofundadas sobre esse tema. A história por trás, né, a gente pode dizer que não é nem de perto mostrada como foi a realidade, né, pro leitor. Além disso, aqui ainda tem algumas questões de simbolismos, como a estátua do Leão da Babilônia e o Leão Alado, que também representa o poder da Babilônia sob o reinado do rei Nabucodonosor naquela época. Enfim, essa aqui é uma HQ um pouquinho triste, pelo menos ao meu ver, porque eu me apeguei um pouco aos personagens, aos leões, mas é uma HQ muito boa porque ela traz esse tema e faz com que a gente sinta mais interesse em pesquisar, em ler coisas do tipo e em conhecer mais. Se você se interessou por essa HQ ou se interessa por HQs em geral, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar essa especificamente ou qualquer outro livro que você quiser que tenha disponível na Amazon sem pagar nada, mas por isso ainda vai estar ajudando o canal. Se chegou até aqui assistindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar pra todos os seus amigos e ficar ligado em todas as nossas redes sociais no que tá rolando por aqui. Valeu! E aí? Esse aí, tu aperta só a metade dele. Eu tô saindo agora. Eu aperte metade. E segura, aperte e fica segurando metade. Não fecha a chave não. Liga o forno ali. Eu não consigo não ligar aquele forno. O que que faz é essa? Tchau, tchau. Tchau, tchau.